fala galera mais um vídeo dica eu sempre tenho minerado pela computa né eu não deixo direto deixo assim de vez em quando mas quero mostrar aqui pra vocês ó esse é um i5 confidencial 3.0 de décima geração mas serve para qualquer processador aí de décimo que equivale ao i5 né o 10 a esse 5 no caso 10 e 400 10 e 500 10 e 600 até o eu quero depois fazer um teste com essa décima primeira geração né mas por exemplo mandando ele fazer o bitmark aqui esse aqui é o anual então tipo assim você utilizando a máquina no dia a dia no roda aplicativos pesado você pode fazer a mineração é pouquinho é mas isso aí pode te render lá no futuro você vai juntando as moedinhas né e lá no futuro você pode ter aí um valor bom tá vou deixar o link de indicação na descrição e aqui mostra o que que esse 5 hoje né hoje dia 20 dia 30 do 4 o que esse 5 pode proporcionar por um ano e dependendo do valor do bitcoin isso aqui por exemplo 66 dólar o bitcoin chegar 1 milhão de reais de dólares 2 milhões de dólares que vai só aumentando isso aqui é só uma fagulinha né aí de repente você tem aí no seu trabalho mas os computadores que sejam seu tá sejam seu eu faço em computador dos outros aqui é pra você fazer nas o seu computador e aí você tem dois três e claro que você vai jogar você vai desabilita né tudo certinho eu ainda não juntei legal ainda porque eu desligo a máquina né deixa ligado direto às vezes eu mudo muito de máquina também para fazer o teste final para a gente dar início à mineração e eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer ele começa aqui tá vendo a fazer teste das memórias qual que vai ser melhor na verdade o computador eles já mineram em algum lugar e você só vai receber um pouco da do que você contribuir né então Amém. Amém. Ó 65, deu uma caidinha, tá vendo? Ele faz uma cotação do que está no mercado em tempo real, e aí você tem que aguardar para dar o start, agora por exemplo, você tem aí um escritório, tem 3 e 5 desse, 4 e 5 desse, ou o Ryzen equivalente, você tem modelos anteriores também, mas aí você dá tipo 65 dólares por ano, é claro que o dólar vai cair, a moeda vai cair também, só que você tem a moedinha, então só no ano aí vamos dizer que se não cair você vai ter uns 250 dólares, se o bitcoin estourar no valor você vai ter muito mais, a ideia é guardar a moeda, quando você chegar lá no limite que você pode resgatar por uma carteira, aí você deixa guardado, vai guardando e vai minerando, aí você vai indicando pessoas também, você vai ganhando um pouquinho. E aí Pode ver com o passador aqui, está batendo quase 4 GHz. Agora ele está usando 6.8, terminou, ele me deu essa estimativa no ano inteiro, se quiser em um ano, aí é que ele dá início, aqui eu já tenho uma pessoa na minha rede, não sei quem é, depois tem que ir lá pelo site e dar para ver mais ou menos, mas olha quanto que ele já faz aqui, não é muito não, mas essa aqui é uma outra máquina que eu tenho ali, então você pode vir aqui, eu já deixei no topo, ele geralmente vai deixar configurado para você uns 25%, aqui é GPU, não sei o quanto ele minera dessa GPU aí, mas olha, aí de repente você não está fazendo nada, ou alguma coisa que não te atrapalha, você põe 100%, esse coolerzinho aqui, eu deixei minerando um pouco, ele dá conta, ficou em 40 graus minerando, então, vamos ver o uso da CPU, está vendo, ainda está sobrando uma porcentagem boa de CPU, ele usando todo o poder, tá, a faca de vídeo ele não está usando não, porque quando ele usa ele aparece aqui, mas está aí galera, de repente, né, você tem uma máquina dessa aí, aí você se inscreve aí, baixa o link aí, faz a inscrição, baixa o computa, tá, e... Eu tenho uma máquina ali com Celeron de oitava, eu deixo em 25%, né, você pode estar alterando, 100% eu estou deixando aqui para a gente fazer um teste, mas é isso que não afete o desempenho da máquina, por exemplo, jogar com o computa é complicado, só se for um LOL, alguns jogos até dá, é que essa máquina aqui é muito forte, né, esse processador ele é muito forte, esses i5 de décima, né, que são i7 de oitava, na verdade, são muito top, tá bom galera, espero que tenham gostado da dica, gostei, compartilhe esse nosso canal, valeu!